Vazou, porque né, as coisas vazam O aplicativo do Call of Duty revelou um modo que já tinha tido uns rumores que estavam rolando Que era o Black Ops Cold War O Outbreak Seria um modo em grande escala dos zumbis Ninguém sabe exatamente o que é, mas tá aqui O aplicativo do Call of Duty revelou o Outbreak, um novo modo dos zumbis de grande escala pro Black Ops Cold War A menção do modo já foi removido da aplicação, mas não antes de capturar e compartilhar na internet Incluindo as duas imagens e a promessa de um trailer sugerindo que será revelado em breve Falou aqui, a Activision deu a entender que os zumbis estavam caminhando o Warzone na semana passada Através de um item relacionado com os zumbis de Black Ops Cold War Que foi posicionado no mapa do Battle Royale Então assim, eles mandaram algumas mensagens e tal Então assim, já era esperado isso Vazou antes da hora Mas aí a gente vai ter que esperar pra ver o que vai ser Então é que seja maneiro, né